Nesse vídeo, nós vamos fazer a rapidinha da questão 146 da Prova Azul do Enem 2020 PPL. Galera, pra uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo, bem calmamente, vejam o link na descrição. Então, nessa questão, nós temos essa logomarca que representa um círculo de raio 6 centímetros. A questão nos deu essa informação, tá aqui, ó. E nós vamos desenhar essa logomarca numa parede, que é uma parede retangular, e a gente tem que saber o tamanho dessa parede pra colocar essa logomarca ampliando ela nessa escala. Galera, essa escala aqui nos diz que nós vamos ampliar 25 vezes. Nós vamos ampliar 25 vezes essa logomarca. Então, o raio do círculo depois de ampliado, o raio ampliado, ele tem que ser o raio original ampliado 25 vezes. Então, o raio novo vai ser 6 vezes 25. Galera, 6 vezes 25 vai dar 150. Só que nós estamos em centímetros. Vamos converter pra metros. Isso aqui é 1,5 metros. Então, no desenho na parede vai ter esse raio. E a questão pergunta qual a área mínima da parede pra desenhar essa figura que tem raio 1,5 metros. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui um círculo de raio 1,5 metros. E eu quero saber qual é a área da parede que vai suportar esse círculo aí. Como eu quero a área mínima, galera, eu tenho que fazer aqui a menor parede possível. E a menor parede possível vai ser quando nós tivermos um quadrado de lado quanto? O lado do quadrado é quanto? É 1,5 aqui, 1,5 aqui. A mesma coisa aqui. 1,5 aqui, 1,5 aqui. Então, o lado do quadrado é 3 metros. A questão que é a área, a área do quadrado é 3 ao quadrado, que dá 9. Como nós utilizamos metros, já saiu em metros quadrados, é pedido em metros quadrados, gabarito letra delta. Galera, não se esqueçam que essa resolução foi a rapidinha da questão 146. Pra ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Valeu!